Eu sou feliz, sou muito alegre E veja só o que aconteceu Hoje só sinto e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Eita, crente! A paz do Senhor Jesus! Bom dia, bom dia, pastora Jocenete, a paz do Senhor! Bom dia, bom dia, a paz do Senhor, pastor! A paz do Senhor, família, pão da vida! Sábado abençoado esse, pastora! É, sim! Tá chegando, né, pastor? 18, né, pastor? Tá chegando o final do ano Queridos amados de Deus, Deus abençoe a sua vida Abençoe a sua família Que o Senhor conceda aquilo que deseja o seu coração Já queremos começar Mulher sempre arrumando a roupa do marido Que o marido fica mais bonito Eita, glória! E aí, deixe aí nos comentários O seu pedido de oração Quero oração pelo meu filho Quero oração pela minha cirurgia Quero oração pra ter bebê Eu quero oração por porta do emprego Pra gente colocar na presença de Deus O seu pedido, meu amado E compartilhe o vídeo Ajude outras vidas a receber a palavra de Deus Hoje eu tenho uma palavra de Deus pra sua vida Uma palavra de Deus muito abençoada, né? Deixa eu só ver aqui, irmãos Onde é que foi? Porque o pastor aqui, a correria é grande Sim, tá no arquivo de programação Tá certo Deixa eu ver aqui Arquivo de programação Deixa eu ver Tá onde a unidade é Pronto Agora o pastor já achou Vamos lá É, pastor, é tudo ao vivo, né, pastor? Tudo ao vivo, tudo direto Tudo pra glória de Deus Do coração de Deus, né? Ô glória E quantas pessoas nesse momento, nesse dia, né, pastor? Mas se eu pedindo, Senhor Me dê força Me dê força Me dê força para continuar olhando para Ti Me dê força para me trilhar na Tua presença É verdade, amor Mas a força que vem é do alto E a nossa confiança tem que vender, né, pastor? É Amados, preste atenção A pastora vai ler agora aqui Essa palavra forte de um salmo Que Moisés fez no deserto Pastora vai ler aqui Deixa eu tirar aqui, pastora Lê, amor Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele me livrará do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror De noite nem seta que voa de dia Aleluia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola o meu dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Aleluia Meu amado Receba essa palavra de Deus Glórias a Deus No seu coração Essa palavra poderosa de Deus Nós somos crentes Somos Nós somos cristãos Acreditamos em Jesus Cristo Sim, pastor, claro Então nós vamos depositar nele A nossa confiança Nós vamos buscar nele A solução das nossas lutas Dos nossos problemas Sabe por que, amados? Porque não tem outra saída Não tem outro caminho Hoje nós estamos vivendo uma época Em que as pessoas estão acreditando Em muita coisa E deixando de acreditar No Deus poderoso Que nos deu A vida eterna Olha A palavra de Deus Chega a dizer assim Se Deus nos deu Jesus Quando éramos pecadores Não nos dará muito mais Estando nós ao lado dele Aleluia Se Deus nos deu o melhor que ele tinha Que era Jesus Cristo Para nos resgatar Do mundo do pecado Ele não vai dar muito mais não A gente está indo com ele É claro Isso é lógica Aí qualquer pessoa faria isso Mas Deus sendo santo Poderoso Tremendo Amoroso Aí é que ele vai dar mais Por isso que Efésios 3.20 Diz que ele faz mais Do que o que pedimos Ou imaginamos É verdade Então tome essa palavra No seu coração Nesta manhã de sábado Sempre no sábado Eu gosto de dizer assim Às vezes A pessoa passa a semana todinha Numa luta tremenda Numa sofrimento tremendo Ah meu Deus Eu lutei tanto Eu distribuí tantos currículos Eu bati em tantas portas Nenhuma delas se abriu Calma Calma Porque Deus tem preparado Aquilo que ele tem pra você Meu irmão Meu irmão Acredite Deus tem preparado Aquilo que ele tem pra você Deus Não é homem para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Deus tem promessa Na sua vida Então me posta Essas promessas Pra você não ficar Para trás Nós precisamos Viver as nossas vidas Com esta fé Amados Crendo em Deus Porque se nós Não acreditarmos O que é que vai acontecer Vamos ficar Fracos Não vamos agradar a Deus Porque a palavra de Deus Diz que sem fé É impossível agradar a Deus E vamos ficar Sentindo-nos Derrotados Quando você tem Aquela Aquele sentimento De derrota Você já está derrotado Nós precisamos Ter essa convicção Da fé Que nós temos Da certeza Que nós temos Do Deus Poderoso Que está Nas nossas vidas Deus Ele está Na minha vida Na vida Da pastora Jossanete Está na sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Você tem que acreditar Deus Eu estou passando aqui Por esse processo Estou passando aqui Por essa luta Mas eu sei Que o Senhor Vai chegar com providência Porque eu estou pedindo isso O que é que a palavra De Deus diz Bata E a porta se abrirá Peça E recebereis Há uma direção De Deus Para a sua vida Dizendo Insista Peça Porque Deus te dará Você só não pode Ficar parado O deserto Ele existe Para ser atravessado Quem para Em pleno deserto Para em pleno sofrimento Vai ficar sofrendo Mas quem continua Caminhando no deserto Quando eu digo Caminhar no deserto É ficar em oração É ficar em consagração É ficar buscando a Deus É ficar acima de tudo Crendo Que a providência Vai chegar O povo estava no deserto Pastora Mas tinha maná O povo estava no deserto Mas tinha água da rocha O povo estava no deserto Mas tinha as codornizes Descendo do céu Para matar A vontade Que eles estavam De comer carne O Deus Que nós se vimos É um Deus Que cuida de nós Nos mínimos detalhes As vezes você está Sem fé Está sem esperança Está sem saber O que fazer Está assim Meio que perdido Sabe Olha para os lados Não vê nada Não vê nada acontecer Mas tenha calma Tenha calma Porque o nosso Deus Ele vai chegar Com providência Na sua vida Aleluia Receba essa palavra No seu coração E diga assim Rapaz Eu vou mudar A estratégia Agora Não vou mais ficar Aqui só olhando Para o tempo Não Eu vou ficar Em oração Vou ficar Em consagração Vou ficar Louvando Adorando o meu Deus E crendo No milagre Que ele vai fazer Na minha vida Porque ele faz É verdade Pastor quando mandou Ler no salmo 91 O verso 14 Diz Deus diz Eu salvarei Todos que eu amo Que me amam E protegerei Aqueles que não Me abandonaram Que me reconhecer Como eu sou o grande Senhor Nosso Deus Confirmando O que eu acabei de dizer Você não pode Abandonar a Deus Você não pode Sair de perto de Deus Por que pastor? Porque em Deus Está a sua bênção Em Deus Está a sua salvação No Senhor Jesus Cristo Está a nossa salvação A nossa bênção E quando chama Ele responde Exatamente As vezes você está Cansado de orar Por uma causa Continue orando A insistência Da mulher cananeia Fez Jesus Libertar a filha dela E abençoar a vida dela Aquela mulher Que insistiu Contra todas as opiniões Dos próprios discípulos Que andavam com Jesus Quando ela clamava Sabe o que foi Que os discípulos Disseram para Jesus Despede ela Manda ela embora Porque ela vem gritando Atrás de nós Olha aí Vem gritando Atrás de nós E ela ainda recebeu Uma posição De Jesus Cristo A Deus E naquele instante Ele disse Ele disse Mulher Grande é a tua fé Aleluia Que se faça Como deseja o seu coração Talvez você esteja Exatamente como essa mulher Cananeia Precisando orar Precisando Clamar a Deus Dizendo O Senhor Tem no teu coração Tem misericórdia Tem misericórdia De nós Olha para todos Que estão assistindo Esta mensagem Esta oração Da manhã Deus E determina A vitória Do teu povo De uma maneira Tremenda E extraordinária Jesus Nada é impossível Para o Senhor O Senhor Pode todas as coisas Aqui me assistindo Há corações Aflitos Deus Deus Há corações Cansados Há corações Aqui que já Não suporta mais Estão dizendo Eu não suporto mais Eu não aguento mais Corações Que estão precisando Deus Da tua providência Oh Paisinho querido Deus amado Nós pedimos agora Nesse instante Olha com olhar Misericordioso Para cada irmão Cada irmã Que está aqui Comigo Orando comigo Muitos estão Até de joelhos Na tua presença Muitos estão Prostrados Na tua presença Senhor O teu povo Pede a tua provisão O teu povo Pede a tua providência Olha com olhar De misericórdia Para o teu povo Senhor Olha Deus Abençoando o teu povo Deus Dando ao teu povo A direção Porque tu és Santo Maravilhoso Eterno e poderoso E nós glorificamos O teu nome Deus E agradecemos Por tudo Oh Jesus Sara Senhor As feridas As feridas Da alma Os traumas Os medos Os pânicos Visita os corações Aflitos Nesta manhã Senhor O coração Da mãe Da esposa Do esposo Do pai O coração O coração Dos avós Que estão Preocupados Com seus netos Nós colocamos Todas essas Preocupações Diante do teu altar Para receber Deus A tua palavra Que diz Senhor A tua palavra Diz Entrega ao Senhor Os teus caminhos Confia nele Confia nele Tudo ele fará Nós estamos entregando Em teus caminhos Pai Esperando a tua provisão A tua providência Porque tu és grande Maravilhoso Eterno e poderoso Louvado seja Senhor Jesus Teu santo e poderoso nome Assim agradecemos Pai E esperamos A tua providência Porque tu és Deus Maravilhoso Amém 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 queridos Bom sábado Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Compartilhe Mande para as pessoas Que você ama O link desta oração Peça as pessoas Para se inscrever no canal Vamos aumentar As inscrições do canal E você receberá De Deus A recompensa Amém Amém amor Amém Amém Um sábado abençoado Em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida Poderosamente Amém Amém